E aí gente, tô aqui de novo, mais um videozinho aqui no canal né É, vou postar dois vídeos aqui agora, talvez ainda poste mais um, ainda hoje, mas se eu não postar hoje, posto amanhã Creio que esse vídeo aqui vai ser eu bater no calcário e plantando né, mas eu não vou fazer muito longo igual o outro Porque o outro foi 12 minutos né, se eu não me engano foi 12 minutos de vídeo, então Ficou muito, muito longo, é o meu resolver aí, né, qualquer coisa já tá aqui É, enfim, tô levando a calcária aqui pra sede, inclusive eu vou tentar comprar as calcariadeiras E comprar os, as plantadeiras né É, porque como eu vou plantar feijão, tem que ver se, ah, freio tá bom Tem que ver qual das, qual potadeira, tem que ver uma potadeira grande E que plante feijão Caso também não tem, tipo, outra cultura, porque o campo lá é até que grandinho Mas eu tô com o objetivo mesmo de botar feijão É, deixa eu ver aqui, outra coisa, tipo, um sorbo, talvez Também é outra cultura, meio diferente assim, que eu nunca colhi Deixa eu ver aqui, cadê plantadeiras Aqui, 18 metros de planta, feijão Cada ali tá bom, se não tiver uma maior, a gente pega cada ali mesmo 18 metros tá, tudo de bom Passo direto Aí Nossa senhora, bichinho, eu tô sofrendo pra arrancar Mas também depois que arranca Vim aqui, né E eu vou ter até que comprar um tratorzinho aí com FL Deu um lag monstro aqui agora Mas é porque eu tô entrando aqui na sede pela primeira vez Desde que eu instalei o jogo Que eu tive que desinstalar, desinstalar de novo É, aí dá um, dá esse lag mesmo Toda vez que eu reinicio o jogo, dá um lag E toda vez que eu entro assim, em algum lugar pela primeira vez Tipo, um ponto de venda ou algo assim, aí também trava Aproveitar que já tá descarregando Vou comprar aqui um Uma colcareadeira 20 metros, tem algum Hércules aqui Aqui, ó 36 metros também 41 metros, mas não pega Esse daqui também pega negócio Não, vou pegar uma colcareadeira normal mesmo aqui, ó Vou pegar essa Hércules aqui, até porque é a única que tem Vou pegar aqui, deixa eu ver essa meadeira 23 metros 14 metros Não, vou pegar essa Vou pegar essa pontadeira mesmo da Jundi Aí eu boto pra poder plantar com o RX Ou um negocinho ali, né Calma aí, só quantos mil litros? 3 mil Então vamos pegar 3 desses Meio óbvio, né Calma aí, deixa eu tirar o titã daqui E vamos pegar também o tratorzinho com o FL Putz, mano, esqueci de ativar o teclado Vou ter que pausar o vídeo aqui de ativar o teclado Esqueci Cadê? Cadê? Vou pegar aqui o FL Pegadeiros frontais Guincho E o frontloader E vamos pegar, cadê, cadê, cadê O trator, deixa eu ver Tratores 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 médios É, cadê 4x4, arrozero com o FL Cadê? Vamos Vou engatar aqui, né Um negocinho O bom daqui, ó É que você reseta aqui, ó Tipo assim, eu vou resetar aqui a A calcariadeira Cadê de sol? Nossa, aqui é de onde? Aí, redefinir Ele não veio pra longe Ele vai lá pra sede, então Isso é bom demais, hein? Isso vai ajudar muito na locomoção Eu vou pausar aqui o vídeo Vou ativar aqui o teclado Depois eu esqueci e já volto Já voltei aqui, né? Vamos Cadê? Se não me engano, é EJ pra levantar E capa a gente aqui É isso Parabéns, esqueci de ativar o giroscópio Ai Baixa aqui Oxe, o negócio do gancho tá ao contrário Aí Tava virado Levanta aqui Isso E agora levanta aqui Certinho Volta aqui, né? Vamos ver qual dos dois compartimentos Que é o da semente Qual dos dois Que é o do fertilizante Isso, Celso Esse negócio de pegar fertilizante Tomar cuidado aqui, né? Pra não Pra não Pra o trator não virar Senão tem que pegar um peso Vamos ver Colocar atrás Tá desperdou? Calma aí Afasta a câmera Dá uma resinha Onde é o compartimento da semente? Aqui, velho Deixa eu ver se é lá do outro lado Calma, é que eu vou ter que cortar aqui Que o vídeo já tá ficando grande demais Já deu sete minutos Aí é isso Compartimento de teclado Do outro lado Quem quiser o tutorial aí Desse teclado aqui, né? Calma aí Desse teclado aqui A tutorial aí No canal De como colocar ele Lembrando Eu botei lá no comentário Fica fixado Mas muita gente Da tá com o negócio O Android 12 Não vai pegar O O O teclado Não adianta A não ser que Você tenha a exceção De alguns celulares aí Mesmo que o Android 12 Funcione Mas É praticamente 100% de certeza Que o Android 12 Não vai pegar Eu não sei o porquê Mas Dá um bug lá Muito doido No No teclado Pelo menos no Hackboard Não sei se algum outro Funciona Mas Que no Android 12 Ele não pega Pelo menos aqui Eu tô jogando No Android 10 Pega certinho Talvez no Android 11 Também pegue Mas no 12 Eu acho Eu tenho quase certeza Que não vai pegar Oxi Levanta Levanta Aí O negócio De semente Dessa pontadeira É muito alto Não era Não era Pra ser tão alto Assim não Não sei da vida real Mas Não sei se é tão alto Assim não O Dom Tratou com o FL Tá batendo aí Baixa aqui o FL E pego o bag Cadê? Baixa Baixa Que eu não quer pegar Aí Agora sim Levanta Levanta Menina Dá uma Rezinha Aqui Né Chega Aqui Do ladinho Será que tem que levantar mais? Ou será que já encheu? Não Enchei Não encheu Não Caraca Já deu 10 minutos Só eu enchendo A pontadeira De bag Vé Diz o que Vai ficar Sobendo aí Um pouquinho Mas eu não vou deixar Não Eu vou estar finalizando Esse vídeo Por aqui Né No próximo vídeo Eu já vou estar Batendo calcário E plantando Valeu aí A todos que compareceram Valeu Boaixa